Olá amigos do canal, estamos de volta aqui com mais um louvor da Arca Cristã para quem, como eu, gosta desses louvores. O louvor 525, o louvor Vencendo Vem Jesus, uma música muito alegre, que é muito cantada aí nas igrejas, pelos irmãos aí, nas células, tá bom? Que possa te ajudar a você desenvolver aí e mais uma música para você treinar e tocar aí onde você achar melhor, onde você gosta, onde você ministra, tá bom? Um grande abraço aqui do Alisson Dario, quem não conhece o canal, obrigado por estar a primeira vez aqui conosco, tá? É com muito amor que nós fazemos esse trabalho para ajudar você no seu aprendizado. Temos muitos vídeos aí no canal, você pode se inscrever que você vai estar sempre acompanhando as novidades. Quando a gente colocar aqui, você está inscrito, chega uma mensagem para você aí e você já vai ter um vídeo novo lá, tá bom? Vamos procurar fazer sempre cifras fáceis, tá bom? Eu vejo na internet muitas cifras difíceis aí e tal, o pessoal confunde muito. Eu também, até eu confundo bastante, porque tem muita coisa ali que o pessoal poderia fazer mais fácil, né? Não precisa ser do jeito que estão fazendo aí não. Até muitas cifras erradas, viu pessoal? Você vai tentar tocar e está errado, você não entende por quê. Tem cifra errada, muita cifra errada na internet, tá? Vamos a esse louvor de uma maneira fácil aí para você. Que Deus abençoe a sua vida aí, seu ministério, a sua família. Vamos a esse lindo louvor da Arpaque Sã. Já refúgio a glória eterna de Jesus, o rei dos reis. Preve os reinos deste mundo, seguirão as suas leis. Os sinais da sua vinda mais se mostram cada vez. Vencendo bem Jesus. Glória, 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 aleluia. Glória, 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 aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo bem Jesus. O clarim que chama os crentes, a batalha já sou. Cristo à frente do seu povo, multidão já conquistou. Inimigo em retirada, seu furor já demonstrou. Vencendo bem Jesus. Glória, 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 aleluia. Glória, 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 aleluia. Glória, 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 aleluia. Vencendo bem Jesus. Eis que em glória refugente, sob as nuvens descerá. As nações e os reis da terra, com poder governará. Sino em paz e em santidade, toda a terra regerá. Vencendo bem Jesus. Glória, 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 aleluia. Vencendo vem Jesus E por fim, entronizado, as nações irá julgar Todos grandes e pequenos o juizão de encarar E os remidos triunfantes lá no céu irão cantar Vencendo vem Jesus Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Vencendo vem Jesus Vencendo vem Jesus O batido é baixo, cima, baixo, baixo Baixo, cima, baixo, baixo Baixo, letra B, cima, letra C, letra B, letra B B, C, B, B, B B, C, B, B B, C, B, B Bom amigos, espero que tenham gostado aí Mais um louvor aqui Muito bonito da Arpa Cristã Se você não conheceu o canal Se inscreva aí Tem um link abaixo Que você vai acompanhar Nós temos muitos vídeos já Com muitos louvores E sempre teremos aqui novidades Porque o pessoal está gostando Está comentando Está compartilhando Isso aí nos incentiva Isso que nos incentiva a fazer cada vez Mais e melhor para você Que Deus abençoe Sua vida, sua família e seu ministério Um grande abraço aqui Do Lalo Estudário E até os próximos vídeos